Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doce coração de Jesus que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Meu filho, minha filha, com o salmista queremos rezar. Minha boca anunciará vosso louvor. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Peçamos ao Senhor a sua misericórdia, para que nesse dia na qual nós meditamos a paixão de Jesus por nós, possamos de fato conseguir viver o amor e contemplar o amor por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidai com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará a morte, o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade e fugir para a outra, em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Glorioso São José, rogai por nós. Caríssimos irmãos e irmãs, a causa do Evangelho é uma causa radical. Nem todos compreendem e compreenderão a tua intimidade com Jesus. Por isso que Nosso Senhor nos ensina que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo é o caminho da salvação. Por quê? Porque nós não seremos compreendidos. E a incompreensão começa justamente com aqueles que estão mais pertos. Meus irmãos, Meus irmãos, o mundo não nos ama. O mundo só quer a nossa destruição. O mundo não ama Cristo. E se puder abafá-lo, fará isso. O amor de Cristo nos sustenta. Peçamos ao Senhor hoje então essa graça, de vivermos sustentados pelo amor de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Coloquemos nessa bênção, os acometidos por essa doença. Peçamos pelo descanso eterno, daqueles que essa doença tombou pelo caminho. E que o Senhor possa nos dar o Seu amor, a Sua graça, a Sua paz. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo. Amém. Sangue precioso de Jesus, tem de piedade de nós. Amém.